É isso aí pessoal, como a gente sempre fala, família é o nosso primeiro ministério, né? Então pra começar bem o ano, o nosso passeio hoje é no barco Príncipe de Joinville. A gente já passou no barco ali, né? E agora estamos aqui no Centro Histórico de São Francisco e vamos dar uma caminhada em família aqui hoje. Aí o Sarjão, Aísa, Gugu, Marlise, Silvio, Joca, né Joca? Fala oi pessoal! Oi pessoal! É isso aí! Tchau! 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 Tchau!